Hoje tem mais suspense, uma série de estranhas mortes. Não era só uma aranha, Sir Mellie, era na verdade uma nova espécie de aranha. Desafiando cientistas, apavorando uma cidade, cercando seus moradores. Temos que achar outra saída. A única salvação é atacar o ninho mortal. Desgraçado, ali está você! A Aracnofobia, com Jeff Daniels e John Goodman. Hoje, 15 para as 4 da tarde, no Cinema em Casa. Alô, amiguinhos! Já chegou a nossa revista CD Bom Dia e Companhia. Nela vocês vão encontrar muitos jogos e passatempo super divertidos. Incluindo as letras de todas as músicas do CD, pra turma toda ouvir, curtir e brincar de karaokê. Na banca de revistas mais próxima de vocês. Bom Dia e Companhia, um lançamento SBT News. Bom Dia e Companhia, tá na cozinha. A Telecena do Dia das Mães tem uma grande novidade. Você concorre a joias maravilhosas no prêmio instantâneo. Basta achar essa figurinha que você ganha na hora. Abriu, achou, ganhou. E você continua concorrendo a milhares de prêmios com 19, 18 e 17 pontos. Aproveite! Telecena do Dia das Mães. Agora com joias maravilhosas pra você ganhar. Telecena como esta, você nunca viu igual. Compre já a sua. Uma família rica ganha um estranho presente. Vocês têm piscina aqui? Louis Smith chegou. Eu tô super feliz que venho morar aqui. Em seu novo lar, este malandro na alta roda vai surpreender seus tios, os três primos e até mesmo o mortomo. Você é um robô, meu irmão. Esta casa nunca mais será a mesma, porque ele veio para agitar. Um Maluco no Pedaço, hoje, cinco e meia da tarde. Hoje, oito e meia da noite, tem mais conflito. O encontro aumenta o ódio. Você que é o Eduardo Moraima? Você quem é? Danilo, o filho do homem de quem você roubou as terras. Depois da tragédia, Vitor vai encarar o escândalo. Estão dizendo que o justo se matou por sua causa, pai. Que você tinha um caso com a Irene. Jamais te esquecerei. Hoje, oito e meia da noite. Está na hora de ganhar com o Baú. O maior lançamento de todos os tempos. Relógio que fala. Exclusivo do Baú. Bom dia. São dez horas. E quem fala as horas é Silvio Santos. Coloque em dia seu carnê do Baú. A partir da segunda mensalidade, você já começa a concorrer. São quatorze mil relógios na hora e sorteio de casas pela TV. Silvio Santos e o Baú com você em todos os minutos. O programa Alfabetização Solidária é uma ONG que em seis anos atendeu mais de três milhões de alunos. Os resultados são incríveis. Os resultados são incríveis. Tem cada história. História de gente que nem conseguia pegar um ônibus por não saber ler. Gente que depois de participar do programa pôde mudar de vida. Aprender a ler e a escrever é conquistar o futuro melhor. Faça como a gente. Participe. Para adotar um aluno são apenas dezessete reais por mês durante seis meses. Isso é cidadania. Ligue 0800 70 0017 e adote o aluno. Richard Harris, o último apóstolo de Cristo. Aquele que crê, terá a vida eterna. O mensageiro de uma terrível profecia para o homem e para o mundo. Deus, esse é muito importante. O fim de todos os tempos. Mate todos. Pela primeira vez na televisão. Apocalipse. Hoje, dez e quinze da noite. No Cine Espetacular. Apocalipse.